As cicatrizes em One Piece não significam só feridas quase mortais que levaram piratas quase à morte ao longo da sua jornada. Elas carregam todo um momento, todo um sentimento, toda uma carga mental de um momento em que o pirata quase perdeu sua vida em prol do seu sonho e seguir em frente na sua jornada. São sobre as principais cicatrizes do mundo de One Piece e o que elas representam que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre as principais cicatrizes do mundo de One Piece e o que elas representam. Só que eu trouxe só as principais, pode ter faltado uma ou outra. E o seu trabalho aqui é depois de assistir esse vídeo inteiro, comentar aqui embaixo qual cicatriz faltou. Ou se faltaram muitas, eu posso até trazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Aproveita que você já tá lá embaixo e já deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A principal e mais característica cicatriz do mundo de One Piece é a do Luffy no seu olho esquerdo. Isso aí foi resultado de danação de um menino ou de uma criança que queria impressionar os piratas mais velhos. Pra que assim ele pudesse navegar com eles. Isso aí foi o que o Luffy fez no navio do Shanks. Ele mesmo furou o próprio olho pra impressionar o Shanks e mostrar que não era uma criança, era um adulto. E que também já podia navegar pelos mares. Só que isso aí não passou de burrice. E o Luffy ganhou sua primeira cicatriz. Pro Zoro nós temos que a sua mais característica cicatriz ao longo de todo o pré-timeskip foi a sua cicatriz no peito. Dada por nada mais nada menos que o Mihawk. O maior espadachim do mundo de One Piece. O que aconteceu foi que logo no início da sua jornada, o Zoro não esperava que já encontraria seu maior objetivo. Ele encontrou e lutou contra o Mihawk. Só que o que ele também não esperava era que a diferença de poderes entre eles era absurda. Onde o Mihawk humilhou o Zoro com uma faquinha de corta-pão. Nesse momento aí o Zoro acabou sendo derrotado e descobriu que era só um sapo dentro de um poço e que precisava evoluir. No momento da sua derrota ele vira de frente porque um espadachim recebeu um golpe pelas costas. É uma fraqueza ou é uma determinação de fraqueza. E com isso ele ganha sua cicatriz característica no peito, mas que só foi uma cicatriz mesmo. Não foi uma ferida muito séria. E o Zoro continuou acordado, mas ganhou essa cicatriz como um símbolo da promessa entre eles que um dia eles se enfrentarão mais uma vez. Outra das cicatriz mais características de One Piece é a do Shanks. Ele ganhou a sua cicatriz de três cortes no olho dada pelo Teach. Até o momento a gente não sabe como isso aconteceu. Só sabe que no passado o Teach utilizava uma arma que também tinha três lâminas. E pode ter sido com ela que ele fez essa cicatriz. Só que todo o segredo que permeia essa cicatriz é de como o Teach fez isso no Shanks, um dos Yonkous. A gente não sabe se naquela época ele já era Yonkou. Mas a gente sabe que pro Teach ter feito aquilo, e o Shanks ter dito que não perdeu a concentração e não vacilou por nenhum momento, nos faz pensar que o Teach tem um poder obscuro e escondido que ele ainda vai demonstrar ou vai nos mostrar. E foi com esse poder aí que ele fez essa cicatriz no Shanks. O Barro Branca, por mais que fosse o homem mais forte do mundo de One Piece, não deixou de entrar nessa lista. Ele também tinha cicatrizes e uma das mais aparentes era um pouco acima do seu peitoral. Ele fala no encontro com Shanks que, ao ver a sua face, todas as suas cicatrizes começam a doer. Isso significa que ele recebeu cicatrizes da batalha contra o Roger e até contra o Shebek. Então, muito provavelmente, uma daquelas cicatrizes ou aquela que é mais aparente foi dada pelo Roger. Então, ele também ganhou essa cicatriz. Não é porque ele era o homem mais forte do mundo de One Piece que ele estava isento de tomar danos também. E com isso, ele ganhou sua cicatriz. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro mais uma vez. E aí, se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente para o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Após time skip, o Kid não só ganhou uma cicatriz, como também perdeu um braço. Ele foi arrumar confusão contra o bando do Kotoko e acabou virando um Kotoko também. Só que não foi só isso. Ele não perdeu só um braço. Ele também ganhou uma cicatriz que vai ali do topo da sua cabeça até o seu pescoço. Como se fosse ali um ataque ou um golpe muito poderoso que ele levou. E acabou saindo ali com um restinho de vida. E acabou saindo ali com um restolho de vida que ainda tinha e não morreu para o bando do Shanks. Então esse aí é um aviso para que moleques salientes não vão arrumar confusão com quem eles não conseguem vencer. E como resultado, ele perdeu um braço, virou um Kotoko e também ganhou essa cicatriz. Mas um que também foi arrumar confusão contra o Yonkou e acabou se dando mal foi o Crocodile. Muito provavelmente, e isso ainda não é confirmado, ele pode ter perdido a sua mão para o Barba Branca, além de também ter ganhado aquela cicatriz no seu rosto. Muito provavelmente foi tentando desafiar o Yonkou e o homem mais forte do mundo de One Piece. Só que para vencer não seria fácil e ele acabou ganhando essa cicatriz para se lembrar e se ligar de não desafiar o homem mais forte do mundo de One Piece. O Alki de Wakainu também ganharam cicatrizes após sua batalha lá em Punk Hazard. Uma batalha que foi tão intensa que mudou todo o clima de uma ilha, ou todo o clima da ilha, uma parte ali de gelo, uma parte de neve e uma parte de magma e de vulcões. Essa batalha aí foi tão intensa que o Alki já acabou exagerando, segundo as suas próprias palavras, e perdeu uma das suas pernas. Além disso, ele também ganhou uma cicatriz que vai ali do seu pescoço ao seu ombro e vai do seu antebraço até o seu punho. Ele acabou exagerando só um pouquinho, só um pouquinho durante a batalha entre ele e Wakainu. Da mesma forma, o Wakainu também ganhou uma cicatriz no seu lado direito, que vai até o seu pescoço. A gente não sabe a extensão dessa cicatriz, mas ele também ganhou. Uma brincadeirinha ali entre companheiros, entre rivais dentro da marinha, uma coisa levinha, uma coisa sadia, entre amigos ali, meia hora no tapa sem perder a amizade. É mais ou menos assim que eu vejo a batalha entre eles dois. Na batalha entre Kaido e seu exército contra o Odin e seus banhas vermelhas, o Odin não tinha outros olhos senão para o Kaido. Porque ele sabia que só após derrotar essa criatura que o país de Wano voltaria à sua normalidade. Se ele não derrotasse, ele sabia que o país de Wano iria cair em um abismo de escuridão. E por isso ele foi com tudo pra cima da criatura. Em um desses ataques, ele acabou atingindo o Kaido com tudo e fez um X em suas escamas. Fez um X na criatura invencível que era o Kaido. E ele não fez só essa marca no exterior do Kaido. Ele também fez uma marca no subconsciente do Kaido. Armou uma barraquinha dentro da cabeça do Kaido, se mostrando muito superior. Então o Yonkou ganhou essa cicatriz em forma de X que poderia até tê-lo matado com um golpe posterior. Só que a batalha acabou sendo interrompida e o Odin foi derrotado. Outra das principais características é a do Katakura em sua boca. Uma cicatriz bem importante pra vida dele que já foi até motivo de chacota em meio às crianças. E com isso ele acabou ganhando ou tendo um trauma em sua infância. E aí ele teve que criar uma postura de invencível de que pode derrotar todo mundo e de que nunca encostou suas costas no chão. Quando na verdade isso não é verdade. Ele ganhou essa cicatriz quando tinha dois anos de idade. Por comer demais sua comida preferida. Que no caso são rosquinhas. Ele colocou rosquinhas demais dentro da sua boca e ela acabou rasgando. E com isso ele ganhou essa cicatriz. O Relic também tem uma cicatriz bem característica no seu olho direito. Uma cicatriz que não o deixou cego. E aí a gente se questiona. Por ele ser um espadachim, será que ele passou por algum tipo de treinamento pra dominar algum poder? E isso necessitou que ele tivesse que cortar o seu olho? Se isso for verdade, a gente já passa pro Zorão que também tem uma cicatriz. Só que no seu olho esquerdo. Será que o Zorão ganhou essa cicatriz por algum treinamento que o Mihawk passou pra ele? E aí ele não dominou? Ou será que ele tá se auto-nerfando pra que quando ele abre o olho, ele lute com todas as suas forças ou com todo o seu poder? Esse aí é um questionamento bem interessante. O Zorão ganhou essa cicatriz durante o time skip. Mas ninguém nunca se questionou, pelo menos dentro da história, do porquê ele perdeu o seu olho. Será que é um treinamento? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Mais um gado fugitora, que é um almirante da marinha, mas que tem uma característica bem peculiar. Ele é deficiente visual. E ele se tornou deficiente por sua própria vontade. Ele mesmo falou que se cegou porque não queria ver tragédias do mundo. Ou que presenciou tragédias que ele não queria ter visto. Então ele abdicou da sua visão. E acabou se tornando um dos usuários de haki mais fortes do mundo de One Piece. E um dos almirantes mais fortes também. Para fechar essa lista, nós temos a cicatriz característica em forma de X no peito do Luffy. Essa aí foi uma cicatriz dada pelo Akainu por ele ter participado da guerra de Marineford sem ter sido chamado. Ou sem ter nível de poder o suficiente para lutar naquela guerra. Quando ele estava incapacitado, o Akainu foi para cima dele com tudo. Já que ele tinha matado o Ace e também não deixaria o seu irmão fugir. Foi só por causa do Jinbe se colocar como um escudo humano que o Luffy acabou não morrendo. Mas em compensação, ele ganhou essa cicatriz em forma de X no seu peito. Após o Akainu atravessar o corpo do Jinbe com um soco de lava. Rapidinho interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado. Para dizer que a loja de figures do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figures do exterior para o Brasil com frete grátis. E são estátuas que nem aquelas ali que estão aparecendo no cenário do canal. Ou então que nem esse lufão aqui. Estátuas mais ou menos desse tamanho que você pode colocar em prateleiras para decoração. Ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10. Você utiliza lá o Hope 10. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja. Tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figures são originais. São figures, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Agora uma pergunta direta para você. Qual a cicatriz mais característica do mundo de One Piece? E qual aquela que tem o maior segredo? Será que é a dos ouros? Será que é a dos shanks? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Inclusive o canal de corte. Já sigam lá, já se inscrevam lá. Que eu vou postar vídeos curtos por lá. E eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!